Oi, amores! Bom, espero que vocês estejam bem. Olha que resolveu aparecer aqui, né? Dar o ar da graça. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer a Universal, por quem me presentiu com algo extremamente lindo. Pra não ter feito esse vídeo aqui há muito tempo atrás, e não tava dando pra me voltar aqui no canal por alguns problemas pessoais. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu ganhei. Gente, olha isso. Provavelmente vocês já viram um box aí na internet, galera mostrando, falando pra vocês, como que foi que você comprou, no site, tudo certo? Que dá uma olhada nas informações, se ainda tá à venda, né? Porque falaram que era limitado. Caso esteja à venda, vai estar aqui na descrição, você dá uma olhadinha na descrição, tá? E aí você pode fazer a compra por lá. Infelizmente, eu não tenho nenhum cupom de desconto pra oferecer a vocês no momento, mas eu vou dar uma averiguada se, caso esteja vendendo ainda, façam alguma liberação pra mim, tá fazendo essa liberação aqui pra vocês. Aí eu coloco aqui na descrição também. Olha, vocês já viram, né? Na internet já mostraram como funciona certinho. Mas mesmo assim eu vou dar uma mostrada pra vocês. É, vem o CD rebelde, né? Português. O meu tá até lacrado ainda, porque eu tenho os CDs, então eu falei, esses aqui eu vou deixar tudo lacrado. É, ó, o espanhol. E o de sempre, gente, ó. Nuestro amor português, Nuestro amor espanhol. Ai, que lindo, gente. Eu sou apaixonado por esse Nuestro Amor. Celestial português, Celestial espanhol. Aqui é a versão Inglês. Que é lindo também. Esse eu cheguei a abrir, porque eu tinha uma amiga em casa que nunca tinha do Inglês. Aí eu abri pra ela dar uma olhadinha, ver em carto e tudo. Então não tem problema. Eu abri também esse pra mostrar pra ela, que ela também nunca tinha ouvido falar. Esse é muito lindo. E eu abri também o Paro Verdade de Me, que ela também nunca tinha ouvido falar sobre ele. Aí eu fiz pra ela meio que um box na hora, deixei ela verificar tudo certinho. Ela amou, se apaixonou. Fiquei muito feliz. Eles entraram em contato comigo pra fazer a liberação do link. Que, por sinal, vocês me ajudaram bastante. Sou muito grato a todos vocês. Não sei se esse vídeo vai estar chegando pra todo mundo. Tá, meninas? Porque, infelizmente, o canal está sofrendo o de sempre, que vocês já até acostumaram. Vou até fazer uma tatuagem no corpo de direitos autorais, de diretrizes, porque é o que mais acompanha a minha vida. Já não sei mais o que fazer, não sei mais onde recorrer. Tudo que eu faço nessa internet tem alguma coisa envolvida com direitos autorais. Então, eu vou continuar, né, fazendo o que eu gosto, que é estar aqui na internet com vocês, falando sobre tudo, representando o RBD com muito amor e carinho. Independente de números, não estou aqui pra buscar números, eu estou aqui pra buscar qualidade, buscar pessoas que gostam de mim de verdade, que entendam meu ponto de vista, meu posicionamento sobre a banda, sobre o elenco da novela Rebelde. Tudo sobre o que eu falo, sempre sobre eles, com muito carinho e com muito respeito. Então, é isso que eu busco aqui. Se você que está chegando agora, seja muito, muito, muito bem-vindo. Tem algumas novidades aí, mas essas novidades, gente, que eu tenho prometido na maioria dos últimos vídeos, eu ainda tenho que pôr tudo certinho, organizar, bonitinho. Mas, fiquem tranquilos, que vocês vão saber de tudo, vocês vão estar a par de tudo, e eu conto com vocês pra tudo que vem por aí. E, desde o ano passado, eu estou falando de novidades, mas é porque elas estão sendo concretizadas, elas estão saindo do papel, passando pra realidade. Mas, é muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Conto com vocês, deixe seu like, compartilhe, se você sentir vontade de compartilhar. Comente aí embaixo se você sentir o desejo de comentar. Questione qual é o seu melhor CD, se você gostou do box RBD, como foi que você conseguiu o seu, se você ganhou de presente, se você ganhou da Universal, se por acaso você comprou, aonde você comprou. É bom essas informações, gente. Porque aí vem outras pessoas procurarem esse tipo de vídeo e acabam trocando informações. Muita gente entrou em contato comigo no dia que eu apresentei no meu Instagram, que é esse que está passando aqui agora. Se você não me segue, porra lá e me siga. Muitas pessoas entraram em contato comigo falando que alguns vieram amassados, vieram com trinco em algumas capas. Algumas coisas que eu fiquei, assim, muito assustado, porque é uma empresa com um porte muito grande e jamais eles fariam algo na maldade. Provavelmente isso foi na hora da exportação, na hora da entrega. Não depende só deles. Infelizmente, se eles pudessem abrir e falar, vem aqui e busca pessoalmente, eu tenho certeza que seria com ótima qualidade. Mas quando tem algo que vá fazer essa entrega, né, se destinado a milhares de lugares do Brasil, acaba acontecendo, infelizmente, esse tipo de situação. Mas o meu veio perfeito, eu sou muito grato, porque isso aqui foi um presente, eu não gastei um real com ele, eu apenas fiz a divulgação da live. Fiquei muito feliz, como fã, eu sei que você ficaria também, de saber que o seu nome está participando de um link que é direcionado a uma live do seu ídolo, com direito de 10% de desconto, depois ficar sabendo pela própria empresa que o seu link foi sucesso, que teve muitas vendas, etc. e tal. Vieram algumas pessoas me contar que tentou entrar em contato com o link, com o servidor e já não tinha mais disponível. Então, assim, acredito eu que isso também já tenha sido uma grande resposta para mim, querendo dizer, olha, deu certo, foi sucesso. E tinha agendado uma data, depois marcaram outra e por fim chegou de surpresa, eu fiquei muito chocado, assim, a minha vontade era abraçar e dormir com ele e não soltar mais, porque, gente, sério, sério, vocês não estão entendendo. Quem não tem, infelizmente, calma, você não tem por enquanto, tá? Daqui a pouco você vai conseguir o seu. Quem não tem, assim, todos esses, essas letras, quando você passa a mão, você sente como se fosse meio antiderrapante, sabe? Tipo, tapete. Porque ele tem esse brilho que faz esse, essa sensação em tudo. Tudo você sente com muito carinho como foi feito. É, e, ó, é bem pesado, tá? Porque aqui tem nove CDs. Esse, essa caixinha aqui, ela é de papelão, só que ela é bem reforçada, não vi ninguém mostrando dentro ainda, ela é bem reforçada, ela é dupla. e é uma caixa, assim, que não... Começando que eu fico indignado com pessoas que pegam uma caixa dessa e não entendem que o box tem que ser guardado dentro dela. Tem gente que compra o produto, joga a caixa fora e fica somente com CDs. Eu fico, assim, muito assustado com pessoas, assim, que acabam sendo mais frias do que eu, em capricorniano aqui, né? Então, eu fico muito assustado, porque quando se trata de RBD, teve o logo, teve o nome, alguma coisa relacionada, eu já guardo tudo, gente. Eu também vou fazer um sorteio com algumas coisas repetidas do RBD, que eu tenho revistas, CDs, cards, tenho DVDs, tenho... Só não vou fazer do fichário das bonecas, gente, porque além de ser muito caro, já não existe mais e já se tornou raro. Eu tenho algumas bonecas, o RBD lá em cima, com roupa, toca música, se você aperta, toca rebelde. Ah, é uma gracinha. Eu sei que uma é mexicana e as... É, uma mexicana, uma supostamente das minhas pesquisas, ela veio da Espanha, porém, ela foi vendida no Paraguai e exportada pro Brasil. Eu não lembro, essa eu ganhei, então, mas na caixa, olhando e verificando tudo, foi mais ou menos isso que aconteceu. e a terceira é brasileira. cada uma tem um ponto, cada uma tem uma numeração e isso pra mim é muito válido, porque aí já direciona outro público e eu... É raro, né? Hoje em dia encontrar, além de estar um absurdo, é muito raro você ter tudo da primeira geração. Mas em breve eu vou fazer sorteio pra vocês, com cards, com revistas, sabe aqueles álbuns de figurinha de chiclete da Buzz? Também eu vou pôr, porque eu tenho bastante aqui em casa. E acompanhem lá no meu Instagram que vocês vão tapar de tudo. Eu tô bolando certinho. Um dos projetos também já é esse, que eu tô adiantando pra vocês, mas os outros são muito legais. Vocês vão gostar bastante, eu tenho certeza. Quem é fã de RBD, quem é apaixonado assim como eu, não vai ficar fora dessa, nossa, tenho certeza. Bom, gente, é isso. Muito obrigado por tudo. Mais uma vez eu peço pra vocês comentar, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o engajamento do canal. E se você puder, não estou obrigando você a fazer isso, mas se você sentir, gostou de mim, você tá chegando aqui agora, ou você já faz parte do canal, me acompanhe lá no Instagram, que no Instagram, todo o rolê, tudo que eu faço, eu faço questão de deixar tudo postado lá pra vocês em tempo real. Então aí fica a critério de vocês, tá bom? Tudo aqui vocês ficam à vontade pra vocês fazerem da forma que vocês quiserem. Mas eu estava com saudade de gravar conteúdo, de postar conteúdo aqui pra vocês, e eu prometo que eu vou fazer o máximo possível pra continuar. Porque... Calma. Então é isso. Beijo. Tchau.